Essa aqui vai pra qualquer universo paralelo ao meu Falando diretamente do Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea E meu universo que pra você é paralelo No meu universo pensamentos são estrelas Orbitadas por palavras planetas Habitados por seres investidos com lunetas Que procuram você dentro da sua cabeça No meu universo pensamentos são estrelas Orbitadas por palavras planetas Habitados por seres investidos com lunetas Que procuram você dentro da sua cabeça Ter uma base pra poder falar o que quiser Tem gente que não tem noção a responsa que é Só de sentir a batida, a energia, a rima Vem seguida, é meio natural pra você, surreal As ideias vem nascendo, se unindo com densidade E após uma singularidade